Muito obrigado pela sua presença também esta noite. E agora sim, vamos então dizer quem é que vem agora à cedida. Agora digam-lhe lá. Rancho Folclore de Maria da Fonte. O nome é português. Sim, senhor. Este grupo foi fundado em 18 de dezembro de 1954 pertence ao Departamento Artístico da Casa do Minho, no Rio de Janeiro. E tem como propósito representar o folclore da região do Minho. Ao longo destes 65 anos de atividade em grupos, o Maria da Fonte se apresentou nos mais diversos estados brasileiros, festivais nacionais e internacionais de folclore, programas televisivos, além de teatros e casas de espetáculo. O grupo realiza este ano a sua quinta viagem a Portugal. Maravilha! Onde já teve o prazer de ter atuado por quase toda a parte continental. Na presença de autoridades portuguesas e brasileiras, nos principais festivais de folclore, incluindo as festas, em honra à Nossa Senhora da Agonia. O grupo mantém um rico acervo de atrasos femininos e masculinos em sua sede social. Sua discografia inclui quatro gravações do seu repertório. E aqui em Portugal, neste ano, está sendo lançado um livro que conta a história do rancho nestes 65 anos de existência. Nestas seis décadas, o rancho folclórico Maria da Fonte tem buscado ser um representante autêntico do folclore minhoto, tendo como espelho aquilo que é apresentado pelos grupos mais tradicionais das freguesias pertencentes ao distrito de Viana do Castelo. Esse empenho tem rendido ao grupo honrarias das autoridades minhotas ligadas ao folclore que reconhecem o Maria da Fonte como um legítimo representante do folclore minhoto no Brasil. Vão se apresentar hoje aqui com Cana Verde, Vira de São Mamedes, Gonta da Miadela, Chula Picada e Chula Minhota. Senhoras e senhores, convosco, rancho folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho, Rio de Janeiro. Parabéns, G interessante. Siga a Rústria, siga a Rústria, siga a carreira gloriosa em Minha Adela, Liga a Santa Marta e tantas outras prezias que fazem de Viana esta cidade tão bela Somos da terra do samba, da cidade maravilhosa Trazemos amor e alegria para louvar e celebrar a Nossa Senhora da Agonia Viana do Castelo, cidade princesa Assim como o nosso Cristo Rei, está sempre de braços abertos a venerar tanta beleza Oh Rosinha, oh Rosinha do Meio, anda comigo molhar o centenho Venham todos dançar e cantar com o rancho folclórico Maria da Ponte Da Casa do Minho do Rio de Janeiro Música Aplausos Música 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 E a gosta da minha dela, vai é diferente do seu pai Música A nossa dança é tão linda, vai é diferente do seu pai A nossa dança é tão linda, vai é diferente do seu pai E a teus volta a pintar, a ilumina dela é querida. E a teus volta a pintar, a ilumina dela é querida. E os teus caminhos passeios, a ilumina dela é querida. E os teus caminhos passeios, a ilumina dela é querida. Minha terra, minha terra, a ilumina dela é querida. Minha terra, minha terra, a ilumina dela é querida. Não há no ninho tão lindo, aí assim a aldeia é tão vela. Não há no ninho tão lindo, aí assim a aldeia é tão vela. A aldeia é tão vela. A aldeia é tão vela, aí assim a aldeia é tão vela. Minha terra, minha terra, a ilumina dela é querida. Música 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 Música